Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, claro, já se inscreve, curte o vídeo e não deixe de me seguir lá no Instagram também, que é arroba lupradooficial no lugar do OL0. Eu vou deixar passando aqui também, tá? Faz um ano que eu tô com esse Instagram, então é um Instagram novo, então eu preciso que vocês vão lá também e comecem a seguir por lá, mas vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo também, tá? Tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu fiz o quê? Uma finalização que eu sei que vocês estavam com saudade, sei que é alguma coisa que vocês me cobram muito, fiz uma finalização pra vocês acompanharem, ver mais ou menos como que tá, finalizaram meu cabelo desse tamanho. Gente, meu cabelo tá enorme, assim, dá mais trabalho agora pra finalizar sim, o cabelo cacheado é grande, eu tô sentindo muito isso, que dá muito trabalho na hora de finalizar, de secar muito mais ainda, eu fico muito tempo no secador, inclusive é uma coisa que eu queria, né, compartilhar com vocês, que eu tô secando, tipo, 90% do meu cabelo sempre no secador. Gente, eu não tô tendo paciência de esperar, né, ele secar naturalmente, eu não gosto de ficar muito tempo com o cabelo molhado, e ele desse tamanho, ele tá demorando, tipo, horrores pra secar naturalmente. Então eu não tenho mais paciência, e sempre em todas as finalizações eu tô secando ele com o secador, e é claro, né, esse daqui já é o resultado da finalização que eu vou mostrar pra vocês. E eu gravei hoje justamente pra vocês verem como que tá sendo, gente, super rápido, eu vou fazer a finalização, a fitagem, justamente porque ele tá grande, então não dá pra ficar demorando muito, a gente não tem muito tempo durante a semana, então vocês vão ver a finalização do meu dia a dia mesmo, como que eu tô fazendo. Então bora lá. Sim, bora finalizar esse cabelo. Gente, uma coisa que ninguém, nenhuma cachada conta, pelo menos comigo acontece, eu percebi, gente, quanto maior o cabelo mais, o trabalho é pra finalizar. Gente, sério, olha o tamanho desse cabelo, olha isso, tá muito grande. E é claro que cada vez que eu vou finalizar ele, dá mais trabalho, né, que normal, né, o cabelo tá crescendo. E é isso, a gente vai finalizar agora. Eu vou usar os dois cremes que eu mais uso, que é o da Seda Cachos, definido, e o que é esperado em blogueiras, que é o da Boom Volumão. Vou usar esses dois. E esses aqui já tem resenha aqui no canal, vocês sabem que eu gosto deles. E eu comprei bastante e ganhei também alguns pra testar, e aí eu venho testando com vocês, tá bom? Mas a princípio, hoje é só pra matar a saudade de vocês, que eu sei que vocês gostam de ver, é... creme, é... creme, ó. Vídeo de finalização do cabelo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou abaixar um pouquinho a câmera pra vocês conseguirem ver melhor. Peraí. É uma finalização bem rápida. Tô me arrumando pra sair. Então, o que que eu vou fazer aqui já? Ó. Eu vou passar um pouquinho. Já tá acabando, inclusive. Passar um pouquinho desse lado. E já vou vir fazendo a finalização desse lado. E aí depois eu vou pra outra parte. Bem rápido, gente. Uma finalização assim, rapidinho. Piranha caindo já. Então vamos lá, pera. Deixa eu me organizar aqui rapidinho. Aí. Então, ó. Vou dar uma penteadinha. Eu já penteio ele dentro do banheiro, tá, gente? E agora sim. Agora eu já vou vir fazendo as fitagens. E amassa, ó. Amassa ele bem. Eu já penteio ele dentro do banheiro, tá, gente? Agora eu já finalizei ele todo. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer... O corte aqui da frente pra não ficar com a divisória. E aí E aí E aí O corte aqui da frente pra não ficar com a divisória. O corte aqui da frente pra não ficar com a divisória. E aí 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 Pronto! Agora eu vou secar ele. Vou secar ele no secador mesmo. E aí 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 Eu amo secando ele secar naturalmente, mas não tenho condições mais. Eu não tenho tempo de esperar ele secar. Eu não gosto dele molhado, né? Eu gosto dele com volumão, tudo. Então sempre, todos os dias, praticamente todos os dias, não, né? Sempre quando finalizo eu seco ele no secador. Acho importante dizer isso pra vocês também. Porque tem pessoas que não gostam, né? Do secador. Então também não fica, às vezes, um resultado tão bom. Tão armado, né? Tudo mais. E então acho importante dizer isso. Que eu tô secando bastante, efetivamente, meu cabelo só com o secador. E depois eu venho com produtos novos. Tem alguns mousses, algumas coisas maravilhosas que eu estou testando. E quero vir, né? Outras eu vou testar junto com vocês pra gente ver o resultado da finalização. Mas eu sei que vocês amam. Eu também amo gravar esse conteúdo de cabelo. Mostrar e principalmente pra vocês acompanharem a evolução do meu cabelo e tudo mais. Eu acho muito legal e muito interessante dividir tudo isso com vocês. E é isso, gente. Cada vez que o cabelo cresce mais, ele dá mais trabalho, sim. Pra finalizar, pra secar. Mas olha o resultado, gente. Não tem como, né? O resultado é maravilhoso. Não tem como falar, não, vale realmente a pena. Olha esse cabelo. Olha o tamanho dele. Olha os cachos, olha o volume, olha tudo. Eu tô muito apaixonada com o meu cabelo. E realmente todo esforço vale a pena. E principalmente dos cuidados que a gente tem para o nosso cabelo ficar mais hidratado. Né? E a gente conseguir chegar em um resultado muito bom. Se vocês tiverem alguma dica de algum vídeo que vocês querem muito saber, ver. Ou alguma dúvida que vocês querem saber, comentem aqui no vídeo. Ou me mandem lá no Instagram que eu gravo também pra vocês, tá bom? Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.